Você sabe o que é e como funciona a entrega protegida? Confira o vídeo e entenda. Eu sou Ana Carolina Chuan, esse é o seu Minuto Defensoria. Entrega protegida é o ato de confiar a criança à justiça para que seja encaminhada à adoção. Isso pode ocorrer por muitos motivos, como dificuldades financeiras, problemas emocionais, falta de apoio familiar ou social e até mesmo quando não há o desejo de ser mãe. Independente do motivo, a entrega protegida é uma forma responsável de preservar os direitos da mulher que não deseja ou não pode seguir com a maternidade e de garantir que a criança tenha uma convivência familiar e comunitária. Importante destacar que a entrega protegida não é crime e não significa abandono, já que está prevista em lei amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda mulher que deseja realizar uma entrega protegida deve procurar uma vara de infância e juventude. Nestes casos, deve ser garantido o acompanhamento médico, psicológico e social da gestante. E claro, a Defensoria Pública pode auxiliar nesse processo, oferecendo orientações jurídicas e até mesmo auxiliar a mulher em casos de arrependimento. Quer saber mais? Acesse o site da Defensoria Pública de São Paulo e nos acompanhe pelas redes sociais. Até a próxima!